Saudações, delícias, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Belua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com... Comigo! E aí, galera, tudo bem? Hoje vai falar de Mortal de novo. É isso aí, meus amigos, estamos aqui de volta em mais um vídeo para poder falar de Mortal Kombat 11. Cara, as notícias não param, os vazamentos não param, os rumores não param. Porém, hoje nós vamos trazer aqui algumas notícias acerca aí de uma loja pouco conhecida pelos jogadores que pode ter confirmado ainda mais algumas informações que a gente já suspeitava, né, Alanias? Chance de informação oficial, gente. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Meu querido Alanias, agora foi a vez da nossa deliciosa Steam nos dar informações aí que provavelmente são oficiais, cara. Oficiais a gente vai ter mesmo só em janeiro, entendeu? Mas, vindo de uma loja tão conceituada como a Steam e tendo uma descrição atualizada no dia de hoje, né, que a gente está fazendo essa gravação, só dá mais veracidade a essas informações. Então eu te dou a palavra para você começar a contar para os nossos espectadores o que está acontecendo aqui, meu caro. O que está acontecendo é o seguinte, a gente sabe que a Steam é uma loja extremamente confiável. Enquanto a GameStop da Itália e a Best Buy estavam divulgando informações ali sem ter autorização, a Steam manteve uma descrição muito sucinta, muito breve a respeito do Mortal Kombat. E o fato dela ter alterado essa descrição é um indício de que essas informações foram, de certa forma, confirmadas pela Netherrealm. E as informações são as seguintes. A edição prêmio no jogo inclui o jogo principal, né, que bom, e o Combat Pack. O Combat Pack inclui seis novos personagens DLC, uma semana de acesso antecipado para esses personagens DLC, sete skins e sete conjuntos de itens de customização. Para quem jogou em Justice 2, essa questão dos itens de customização, a galera já deve estar meio familiar. O que me preocupa é a questão das skins, mas a gente fala sobre isso depois. Então, cara, eu gostei muito dessas informações, a gente tá vendo aqui muita coisa bacana que vai vir no primeiro Combat Pack aí, mas uma coisa que me preocupa principalmente aqui é esses sets of gears. Porque se a gente bem lembra lá no Injustice 2, que tem também esses recursos, eles têm aquela coisa de modificar atributos dos personagens, né, que foi uma coisa muito criticada. A parte boa com relação a isso é que pegando novamente o exemplo lá do Injustice 2, você poderia jogar ranked matches sem a influência desses gears, né, então você estaria ali jogando pau a pau com os personagens. Eu espero que isso só seja coisa cosmética mesmo, entendeu? Pra você ter um conjunto ali certinho de um personagem pra você aplicá-lo ali e deixar com seu estilo. E as skins também é uma coisa que eu sempre gostei muito, cara. No Mortal Kombat X a gente tem diversas skins diferentes lá pros personagens. O Scorpion mesmo, ele leva a skin clássica do Mortal Kombat, tem a do Mortal Kombat 9. Então assim, eles devem dar ainda mais variedades nesse sentido pra gente, é uma coisa que eu curto muito. Mas são essas ressalvas aí que eu tenho com relação aos sets of gear, principalmente. A questão dos DLCs, eu fico bem curioso a respeito do que pode vir aí, quem serão esses personagens. A gente não tem nenhuma confirmação oficial do rosto, a não ser o Shao Kahn, o Raiden e o Scorpion. Alguns comentários aí de dubladores e tudo lá, mas nada oficial. Isso abre margem pra curiosidade, né, do que pode vir aí desses seis personagens. A questão de recebê-los uma semana antecipada, isso aí é muito legal pra quem joga online, porque a gente vai lá e pega o personagem que ninguém tá jogando com ele ainda e sai batendo em todo mundo. Porque ninguém conhece aquele personagem novo. A respeito dos sets of gear, eu lembro do Injustice 2, tinha muito lance de algumas missões. E você entra lá no mundo, lá e tem um boss, level 30, e aí você vai lá e tem que ganhar dele pra ganhar, no caso, os loot boxes lá do... Chamam mother boxes, né, as caixas-mãe, mas a gente sabe que aquilo lá é o loot box. Você vai lá e ganha de um, por exemplo, lá tá o Bane, level 30. Você vai lá, pega o seu personagem, ganha do Bane, level 30, pra poder ganhar uma loot box de diamante, por exemplo. Então, a questão do status e tudo mais, eu entendo que funcionava dessa forma as partidas online. Mesmo as casuais, você pode desativar os atributos e continuar com as habilidades. A parte ruim disso é porque muitos golpes dos personagens, eles são tratados como gears. Então, você tem que ganhar o golpe pra equipar no carinha. E aí, se eles fizerem um negócio assim, vai ficar muito ruim. Se você tiver que ganhar o golpe do carinha pra depois equipar ele, sabe? Igual fizeram no Injustice 2. Isso eu achei muito chato. Pois é, cara. Tomara que seja, como está sendo dito nesses rumores que a gente viu anteriormente aí, que a gente leu a respeito, já fez até vídeo sobre, de que seja apenas uma coisa cosmética, né, não influencie no estilo de combate. Até mesmo o Maximilian, que é um cara de um canal estrangeiro que a gente acompanha, ele fala basicamente de jogos de luta no canal dele. Ele sempre tem teorias bem bacanas, assim, que ele traz, análises dos jogos. Então, ele é bem experiente nessa área. E ele até comentou que seria bastante interessante se eles fizessem da seguinte maneira. Você tem lá os golpes específicos de cada uma das variações. E você poderia escolher qual daqueles golpes já disponíveis você colocaria na sua variação específica, entendeu? Isso sim ficaria muito legal. Ao invés de você ter que liberar golpes como era lá no Injustice, ter que ficar jogando arcade, ficar jogando torre o tempo todo pra poder fazer isso, que realmente é bem maçante, cara. Chega uma hora que cansa. É um processo muito demorado, a recompensa não vem de imediato. É chato. Você acaba abandonando a questão da possibilidade de customizar o seu personagem, entendeu? Porque mesmo que você jogue online, é na sorte, né? É loot box. Não é na sorte que vem o seu golpe. Então, você nunca sabe a hora que vai vir. Então, eu espero que eles não tratem dessa forma. Eu espero que o Sets of Gear seja realmente só cosmético. O outro ponto... Hoje eu vou ser pessimista aqui. Vocês me desculpem. O outro ponto que me incomoda é a questão das skins. Porque você pode, por exemplo, ter personagens. A Cassie Cage e o Johnny Cage. Eles têm alguns golpes parecidos ali. Então, o Johnny Cage vira uma skin da Cassie. Takeda joga parecido com o Scorpion. Então, o Takeda vira uma skin do Scorpion. E em vez de você trabalhar, colocar esses personagens que a galera quer, você simplesmente vai lá e cria uma skin e fala... Tá aqui, ó. Por exemplo, no Injustice 2 você tinha o Capitão Cold. Que uma skin dele era do Mr. Freeze. Eu, na minha visão, eu gostaria muito mais que fosse o Mr. Freeze no jogo com a skin do Capitão Cold. Seria mais legal ainda se tivesse o Mr. Freeze no jogo, em vez dele ser uma skin. Eu fico muito com o pé atrás nessa questão de skin. Por conta da possibilidade de fazer isso. Eu acho que eles não vão fazer isso, não. Porque seria uma baita de uma cagada. Porque, ó pra você ver, o Mortal Kombat tá comemorando 25 anos. Eles já foram extremamente criticados por essas ações aí em jogos anteriores. Como você até bem mencionou aí do Mr. Freeze e o Capitão Cold aí. Que eu também acho zoado pra caralho isso. Então, assim, se eles não escutarem a comunidade nesse ponto, é muito sinal de preguiça, cara. Mas a franquia deles principal é o Mortal Kombat. Que tem uma base de fãs enorme. Que tem um carinho muito grande pelo título. Como nós dois aqui. Então, eu não acho que eles vão fazer essa cagada aí, não. Então, estamos aqui ansiosamente esperando o 17 de janeiro. Pra poder saber o que vai rolar. E como que vai ser esse negócio aí. E iremos transmitir o Community Review para vocês aqui. Todo mundo juntinho acompanhando as novidades. Então, vamos ficando por aqui, meus amigos. Não se esqueçam de comentar aqui embaixo. Sobre o que vocês acham dessas novas informações aí da Steam. Como vocês imaginam que será. Se eles vão puxar muita coisa do Injustice 2 mesmo. Vai ser bem legal discutir isso aqui com vocês nos comentários. Não se esqueçam de deixar o seu like novamente. Se inscrever no canal. E ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo. Gostou? Seu dois molhado na poupinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? Pois.